Round 1 Fight! Enfim, volta mais uma casa, não tem dinheiro Volta mais uma casa, suspendeu o concurso, cancelou Volta mais uma casa, a TV fica colocando medo em você E você compra esse medo e fica no Facebook E fica no Instagram e não estuda Parabéns! Pelas minhas contas Você já votou aqui umas 10 casas E agora, o que você vai fazer? Minha vez então de jogar, eu tenho apenas 5 cartas E olha só, primeira carta A pandemia está passando E nós temos alguns concursos sendo realizados Incluindo a aplicação da prova Eu vou andar uma casa Eu tenho também uma segunda carta aqui Nossa, essa carta aqui é bastante interessante Olha só, os concursos Que você falou aqui, eles não foram cancelados Eles foram suspensos, na verdade Então eles vão voltar Assim, quem estiver estudando para o TJ Rio de Janeiro, TJ, Santa Catarina E para outros concursos, Prefeitura de Goiânia E outros que foram suspensos Eu acredito que seja melhor andar duas casas Tá certo? Continua estudando e avança duas casas Ai meu Deus do céu Terceira carta Tá com medo da reforma administrativa Pois é Nenhuma PEC Passou em colume aí pelo Congresso Nacional A média de emendas é em torno de 300 Ao longo da Câmara dos Deputados e do Senado Então, tudo pode mudar Inclusive, essa reforma pode não passar do jeito que tá Eu acredito que ela vai ser desaturada ao longo do tempo Eu não sei se você concorda Mas eu vou andar cinco casas aqui Por quê? Porque pode ser que esse medo todo que nós estejamos tendo Logo, logo ele tenha fim Tá certo? Então, esse daqui é a minha carta racional A carta irracional Eu falei pra você que tudo poderia acontecer, né? E eu mereço dez Eu mereço de verdade andar dez casas com essa carta Pode ser que, como nós estamos no Brasil Aconteçam traições, mudanças de posição Naquele teatrinho do Congresso Onde o povo diz que nos representa Pois é Pode ser que, de fato, tudo aconteça E que nós tenhamos mudanças aí sensíveis Como, por exemplo, a questão da carreira de Estado Psicologia é ou não é carreira de Estado? Eu acredito que sim Porque nós trabalhamos com avaliação psicológica É algo que é específico da carreira, da área da psicologia Nós trabalhamos com informações privilegiadas Informações confidenciais Você sabe disso Então, as carreiras de tribunais, por exemplo As carreiras do Ministério Público A Defensoria e outras devem ficar de fora E não sei se você leu a tal da... Como é que é o nome? Constituição Pois é, tem gente que não gosta muito Tem a tal da Constituição que fala que a saúde é um dever do Estado Eu vou andar dez casas E agora, valendo mil pontos O Projeto de Lei Orçamentária de 2021 Tem doze mil e poucos cargos previstos Para estarem aí disponíveis no ano que vem Na forma de concurso Então, nós estamos falando de provimento Através de concurso em 2021 Vale a pena andar? Então, eu vou andar um bocado Gente, olha só Eu vou continuar andando no meu tabuleiro Vou, a despeito dos medos Que essa galera fica colocando aí pra gente Eu vou continuar andando E eu quero que vocês continuem andando também Vamos ter concursos Boletos vão continuar chegando sempre Nós temos evidências racionais De que no ano que vem Nós vamos ter vagas autorizadas Para os concursos públicos Ninguém vai ficar esperando a tal dessa reforma administrativa Porque você é concurseiro E além de tudo, antes de concurseiro Você é brasileiro Você sabe o que é trabalhar com instabilidade Não deixe esse ano de 2020 derrubar você Continue estudando Vamos juntos, de fato Até a sua aprovação Tome decisões mais racionais Na de catastrofização Na de dicotomia Veste a carapuça Você é psicólogo Faça aí a honra da casa E faça a sua história crescer A narrativa depende de você Tchau 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 Tchau